E aí clãs, Geldão aqui, hoje a gente está voltando com a gameplay de Momodora Moonlit Farewell, ou Momodora 5. Metroidvania é sensacional para PC, acredito que futuramente para multiplataformas. Vamos continuar a nossa gameplay, hoje a gente vai encontrar a Cidade das Fadas e enfrentar um chefe típico de Momodora. Vamos lá, hoje a gente está nessa área azul. No último vídeo a gente pegou o pulo duplo. E a gente já está forte o suficiente para enfrentar esses caranguejos gigantes. Também a gente aprendeu no último vídeo que para salvar, bastava golpear os sinos. A gente fez de tudo no sino, menos golpear. Vai ter esses macaquinhos que o capacete lembra um pouco os bichinhos do Allonite. Não lembra? Uma coisa que está na minha cabeça. Olha o capacete, né? É muito bonitinho esse Metroidvania, foi bem feito. Bom, a gente tem duas coisas que podem ser feitas. Essas caveirinhas que, se eu não me engano, se a gente encostar o desacerto é garantido. Vai explorar. Olha só, tem um grandão ali. Dá para ver com mais... clareza, né? Bom, vamos indo para cá. Tem essas flores que jogam veneno. Veneno é um grande segredo. Espera de tudo para cá, era só para coletar os fragmentos. Sinceramente, desnecessário nesse ponto. Os macaquinhos, eles roubam... Eles roubam a nossa moedinha, então praticamente tudo que a gente pegou naquela flor já foi roubado. E não adianta derrotar eles, senão recupera. Olha que bom. Ela come igual o Kirby, né? Abre um bocão. Eu duvido se vier aqui, ó. Ela corre, esquecemos isso. Obteve Grimório, agora você pode harmonizar um cinete adicional. Olha só que bom, cinete são as cartinhas que a gente encontra, porque a gente pode ficar um pouco mais forte. Vou colocar esse de aumentar o nosso dano quando a vida estiver baixa. Por enquanto a gente não está explorando muito, estamos tentando fazer as áreas o mais rápido possível, porque é longo, viu? É bem longo. O que surpreendeu, normalmente os jogos momodouros, uma hora e uma hora e meia de gameplay, é possível completar. mais esse? Mas esse? De sete a oito horas. Velocidade de regeneração do fôlego aumentou. Olha que bom. A gente está usando uma cartinha que nos permite quando golpeia sai tipo uma sombra que também atinge os inimigos. Eu acho bom. Porque você paralisa com o golpe. Eu só vou vir aqui, ó. As macaquinhas. Muito bom a corridinha dela. Se eu não me engano, a gente chegou a vir aqui, ó. Em outro momento. É, foi isso mesmo. Aqui a gente enfrentou o porco. Lá para o primeiro episódio. O longa metragem que a gente fez. Tá. Vamos para o outro lado. Pontes Feéricas. Se eu não me engano, a gente até no vídeo chegou a dar uma olhada nesse caranguejo e falei Não, não, não. Não tem condição. A gente também não tinha pulo duplo para chegar aqui, mesmo que tivéssemos vindo, né. Fora o macaquinho. Está acabando com meus cristais de luma. Agora temos a menininha de slime. Olha só. O save estava bem aqui. Quando o NPC é marcado com esse balãozinho vermelho é porque tem coisa para ser conversada. Cereza, o que peço para ela? Ela cria cinetes para a gente por um valor, né. Então, por exemplo, aqui a gente tem o que temos de dinheiro para comprar esses dois. E para liberar os outros, eu tenho que conversar com ela. Cereza, você está por aqui também? Pois é. Estou conseguindo me virar. Quero comer. Dessa vez trouxe pão e leite. Então, a gente interage com ela. E aí entrosa, né. Hum, isso é tão delicioso. É mesmo, não é? E aí elas trocam uma ideia. Vínculo com Cereza se aprofundou. Isso tem que ser feito algumas vezes. Acho que são quatro vezes. E a cada vez que... A cada vez que termina duas, você ganha um acesso a... Negócios exclusivos. Rapaz, grita alto, hein, essa menina de slime. Sua afinidade com magia aumentou. Que bom. Olha só o que encontramos aqui. Uma cartinha fácil. Abençoada. As flechas se explorem quando causam danos aos inimigos. Hum, tem esse monolito aqui. Se não me engano um save. Uma coisa que eu achei interessante nesse Momodoro. Tem várias áreas. Com esses monolitos. E apesar de não ter nenhuma interro... Quer dizer, nesse tem interrogação, né. Tem uma cara de que poderia ter mais conteúdo, sabe? Tem uma cara de que poderia ter mais conteúdo, sabe? De repente. Vai estar me perdendo muito tempo. Só vamo. Aqui tem tipo uns... uns bloqueios né? Se eu não me engano a gente vai pegar algum poder, eu não sei se é o Fast Travel ou se é o pulo duplo. Não, o pulo duplo não, o Fast Travel ou tem mais um negócio. Só para avisar, uma vez destravado... aí ó... as estrelinhas do mar... Aqui tem uma interrogação. Libertamos uma fada. Eu não sei se na nossa gameplay completa tem fada. Acabei de lembrar a palavra que eu... que eu havia esquecido. Ela meio que tem um poder que gruda na parede e a gente ainda não tem ele. Aí dá para usar a flecha. Estamos indo bem? Eu não sei viu. Vamos usar um pouquinho de magia para recarregar. Eu fugi covardemente. Olha só que bom que tem aqui ó. Socorro! Um tchuzinho preso ali. Um ratinho! Nenhuma vez sequer em 366 anos eu tive uma situação tão humilhante. Mil vezes obrigado minha jovem. A gente vai contar a história da vida dele. Com certeza é muito interessante. E a gente vai encontrar ele na Vila das Fadas. Agora tem essas cobrinhas. Olha só que interessante. Criou uma barreira protetora após o uso do sino de cura. Aqui tem essas coisas que arremessam para cima, mas não tem nada. O mapa é muito claro para onde você tem que ir. Após, essa estrela dá um dano. Eu acho engraçado esses inimigos. Essas cobrinhas aqui quase. Tem esse pulo um pouco mais especial. Permite. Ah, verdade. Tem um chefinho aqui. Vamos enfrentar. Parece no trailer esse chefe, mas não é muito relevante. Vamos lá. Ué, cadê o chefe? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Bom, nem queria mesmo. Vamos para... Vamos para o principal então. Mas ali fica aquela aranha Fica uma aranha Ó Ei Momo Vamos aproveitar essa oportunidade Ah, que sensação boa Tá, elas tomam um banho aí Você vê que dá mais uma entrosada com ela Seu vínculo se aprofundou Mas e aí A gente foi para o lado errado Mesmo assim teve esse vínculo aprofundado Aqui a gente tem Eu acho um pouco difícil derrotar esse bicho Vamos só Só vazada aqui O sino Vamos ver com essa moça aqui agora Ó Como a gente entrosou duas vezes com ela Agora tem mais cinetes Tá vendo? A Cressante, a colecionadora Esse aqui para mim é o melhor Quando eu quiser liberar tudo Só comprar esse e equipar Tá A gente bateu no sino Inacreditável No primeiro episódio A gente não entendeu O que que tinha que fazer Muito bem O quanto eles roubam Dez por vez Eu esqueço completamente da flecha Olha Pesadíssimo Os inimigos Como é Eles são inimigos de área Eles são um pouco mais fortes Olha o tanto que tem que bater Mas só enfrenta uma vez Já tem mais uma fruta Manter os dois do mesmo lado Fica mais fácil Não é muito difícil Uma vez que você Organizou O lado Tem que ficar Pronto Pronto Se eu não me engano Essa área não é muito longa Se eu não me engano Essa área não é muito longa Tá, aqui a gente abre Muito bem Tá aí A serpente Tem que ter uma dessa O jogo Mombodura Tem que ter uma dessa Ela tem Ela tem Esse ataque Vem por cima Pensa até que ela cospe Esses ovos horríveis Depois que ela solta Esses três Dá pra Agredir ela bastante Que agora Entra numa segunda fase Com esses negócios Rodando aí no meio É um transtorno Despegou O melhor momento mesmo Pra agredir ela É quando ela Ela solta os ovinhos Pela boca Terminou os três ataques Meio que stunamos Ela Ai Ah, verdade É verdade O chefe Eles dropam O próprio HP Conforme se agredir Quase no fim Olha lá Resolvido Muito bem Infelizmente Ela derrotou Essa fadinha Que não é a fadinha Que a gente encontrou Lá atrás É outra Apesar de ser igual Brava guerreira Graças a você Nós as fadas Estão seguras Tudo bem Chegamos aí A vila das fadas Que era o objetivo Do vídeo de hoje Cadê a vila das fadas? Aqui Aí tem esses personagens Eles tem quests Pra gente E as recompensas São cartas Ou poderes A gente vai subir Pra falar com a rainha Das fadas Depois que pega O poder de grudar Na parede A vida Fica muito mais fácil Olha que bonitinha Rainha das fadas É grande Ela é enorme Vamos conversar com ela Vamos ver Qual é que é Tá Tá mostrando aí O demônio Que a gente deve procurar Pra encontrar O tal do sino negro Que é o Problema principal Do jogo Pronto Ganhamos a concha Pulo na parede Agora a vida Fica muito fácil Muito bem A rainha das fadas Trocou uma ideia Com a gente A respeito Do sino negro Nos agradeceu Por ter salvo As fadas E também Nos deu a concha Agora a gente consegue Pular nas paredes E a vida É muito mais fácil Tem algo que eu não mostrei Que eu vou mostrar Rapidamente É possível Conseguir muito Mas Muito desses cristais Que nos permitem Comprar coisas De uma maneira Muito simples Que a gente chegar Ao fundo do poço Aqui Eu já mostro Pra vocês Que interessante A gente ainda A gente ainda não A gente não tem Objeto necessário Mas pelo menos Encontramos uma flor Que nos deixa Mais forte Em algum momento Alguma quest Que a gente fará A gente ganha Uma varinha De pescar E a gente pode pescar É isso Mas eu vou mostrar Mais pra frente Onde que consegue Essa vara Então fica assim Pessoal Gostou Dando gameplay De Momodora Deixa o like Se inscreva No canal Deixa o seu Joinha O que? Não Deixa o seu comentário Pra gente Meu Deus Falei tudo errado Gostou Deixa o seu like Se inscreva no canal Dá a olhadinha Nossos vídeos A gente joga Jogo Indie Metroidvania Indie O Odor É um Metroidvania Indie Feito por um brasileiro Uma equipe de brasileiros Sei lá Algo assim Mas o criador É brasileiro Deixa o comentário Pra gente A gente sempre gosta De estar lendo e respondendo Fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade